Saudações, aventureiros! Sejam muito bem-vindos a mais um Cachivo Filosofal. Eu sou o Professor Thiago e este é mais um vídeo de resenhas da série Fighting Fantasy. Hoje estou com a camisa do meu time, o Botafogo, que vai jogar logo mais com o Internacional. E eu vou ao jogo, que é aqui próximo no estádio Newton Santos, então já estou devidamente trajado e preparado para torcer. Mas claro que eu vou fazer esse vídeo e vou dar o meu parecer sobre Master of Chaos, da série Fighting Fantasy, mais um livro-jogo, que é a 41ª, é o livro 41 da série. Mas é claro que antes, né? Antes dessa conversa, antes desse bate-papo, a gente, é... Antes de trocarmos ideias sobre o livro, você vai se inscrever no canal, vai curtir, vai compartilhar aí com amigos interessados, vai apresentar esse canal aqui para pessoas que são fãs de livros-jogos, e não esquece também de comentar, caso tenha gostado do vídeo, tá bom? Bom, vamos em frente então. É... Nosso último livro-jogo analisado foi Dead of Night, foi o livro-jogo de número 40. Aí, demos uma pequena pausa para analisar os romances da série, a trilogia do Shadow Darkman. E agora vamos retomar aí os livros, a sequência original dos livros-jogos, editado pela Puffy Books, que é um braço da Penguin Books lá na Inglaterra. Então, eu faço a sequência dos livros-jogos originais, tá? Lá da década de 80 e depois início da década de 90. E claro, se nesse meio tempo tivermos uma publicação nova da Jambu, a gente pode fazer sim, sem problemas. Eu tô planejando, para daqui a alguns vídeos, fazer uma resenha do livro Mar em Chamas, que é a segunda aventura da série Lobo Solitário. Então, aguardem. Eu devo fazer esse aqui, Master of Caus, hoje. Aí farei, na sequência, daqui a alguns dias. Tem que jogar, né? Porque eu jogo primeiro os livros, antes de fazer os vídeos. Eu tenho que jogar, tenho que entender. Eu tenho que depois fazer o texto para lançar no meu site. E depois eu faço aqui o vídeo-resenha, tá? Aí eu vou fazer mais um livro, que é o Black Van Prophecy, que é o 42. E aí a gente pode começar a ver aí o jogo Mar em Chamas, tá bom? Bom, então vamos de Master of Caus. Bem, este livro, numeração original, 41, publicação, 29 de março de 1990, autor Kate Martin. Kate Martin, que havia escrito, havia feito aí o livro A Cripta do Vampiro, tá certo? A Cripta do Vampiro, que é de sua autoria. E ele agora aparece com a sua segunda obra, com a sua... segunda grande... não, sua terceira, né? Porque ele havia também escrito lá atrás o Steal of Souls. Então essa aqui é a sua terceira contribuição, sua terceira aparição aí na série Fighting Fantasy. Steal of Souls, Cripta do Vampiro, e agora Master of Chaos. Ilustrações. A arte interna é de David Gallagher. David Gallagher, que nos brinda aí com ilustrações bem sombrias, certo? E sérias. Mais uma aqui só pra gente ir adiante. E a capa Les Edwards. A capa mostrando um monstro que você enfrenta no final do livro. É um servo lá do vilão. A gente vai falar da capa mais tarde. E também existe um mapa... aqui. Um mapa do cenário da aventura, que você passa no norte de Kool, continente negro. E esse mapa é acreditado a Liu Hartas, tá certo? No Brasil, esse livro não tem uma publicação ainda. Não há uma edição em português no Brasil, tá? Ainda. E em Portugal, esse livro já foi lançado lá. Esse livro, ele tem em português de Portugal. Ele foi lançado pela editora Verbo, com tradução de Isabel Simões dos Santos. E... Se eu não me engano, eu acho que a tradução é mestre do caos mesmo, tá? Eles mantiveram a tradução literal. E a única maneira de você ler esse livro na nossa língua, é pelo português lusitano. Beleza? Beleza? Bom, então... Depois de terminarmos aqui os créditos iniciais, vamos à sinopse. Sinopse, que é basicamente muito simples, tá? É bem simples a sinopse. Você aqui... Representa um aventureiro. Você joga como um aventureiro. Muito conhecido, muito renomado. Um guerreiro que já lutou contra gigantes e vermes do gelo. E você é contratado por um feiticeiro chamado Ambaron Ambaron para recuperar um artefato que foi roubado, né? Por eles. Deles. Esse artefato é chamado de o Cajado do Poder. E dá a seu possuidor poderes de organizar exércitos inteiros. E esse cajado é muito perigoso. Nas mãos de um feiticeiro do mal, ele pode organizar exércitos do caos e da morte e dominar o mundo. Ou dominar territórios inteiros. Isso é uma grande ameaça, de fato. E esse cajado agora está nas mãos de um feiticeiro chamado Shanzi Kuh, que é o mestre do caos do título. E esse Shanzi Kuh, ele está numa fortaleza, ele se encontra numa fortaleza no meio das terras mortas, na cidade de Kadesh, que foi destruída séculos atrás na terrível Guerra do Caos. Então é uma fortaleza que, no mínimo, está lotada de monstros e mortos-vivos. E ele, com esse cajado-poder, pode se tornar, a cada dia que passa, mais invencível. Então, Amberon, ele... te contrata para fazer essa aventura. Bom, então essa é a sinopse. Bem simples, bem tranquilo. Aí você tem que viajar para o norte de Kuh e lá tentar recuperar o cajado-poder. Agora, depois dessa sinopse, quando eu joguei, o que é que eu enfrentei? O que é que eu vi aqui? Bom, vamos então ao resumo da história. O texto da resenha que eu fiz está no site que eu coloquei aqui na descrição, o site das Aventuras Fantásticas, o maior site das Aventuras Fantásticas no Brasil, está certo? E eu vou aqui dar uma lida e comentar também os trechos da resenha. À primeira vista, este livro parece uma aventura muito convencional, do tipo Vai Contrar o Vilão e Mátio. Mas seria muito diferente de um livro Kate Martin, se fosse tão fácil quanto a premissa parece. Quando você começa a ler as regras e a sessão de introdução, fica claro que ele é muito mais do que o conceito de um caçador-assassino. Aqui, você é um, como eu falei, um guerreiro que é renomado e foi contratado por um grupo de magos liderados por Amberon para recuperar o cajado do poder que está nas mãos do mestre do caos, Shanzikul, um feiticeiro louco que quer dominar todo aquele continente liderando um exército de monstros mortos-vivos. Naturalmente, você concorda em realizar esta missão. Certo? Agora, além da missão ser muito difícil, só por estes fatos, a forma como você vai chegar até Shanzikul é um referencial ainda mais complicado. Tá? O fato é que o mago que te contratou providenciou para que você fosse escondido na cidade de Asquios, fingindo ser um escravo em um navio escravagista, conhecido como o Diabolo. Sugere que esta não será uma viagem de classe executiva. A parte inicial como escravo soa um pouco exagerada, verdade, mas sugere a ideia de sigilo. Então, é inteligível. Você precisa ter um disfarce e um disfarce mais realista possível. E que disfarce melhor do que entrar no continente negro como um escravo? No Diabolo, o personagem passará semanas apanhando, sendo humilhado, passando sede e fome, apanhando, apanhando e apanhando. Além, claro, de trabalhar muito duro. Já disse apanhando, né? Assim que chega Asquios, que é uma perigosa cidade no norte de Kul, governada por um tirano cruel, você terá que vasculhar essa agradável cidade depois de se libertar, depois de conseguir fugir dos seus mestres senhores de escravos e procurar bens e serviços, equipamentos, armas, para que você possa depois partir por uma longa viagem no deserto até chegar à cidade de Kabeche. Essa cidade, Asquios, tem um clima bem oriental, lembrando Cairo no Egito. Depois de conseguir os suprimentos ou ter que fugir para não ser preso, vem a parte do deserto. Esse deserto é conhecido como as Terras Mortas e pode ser mortal caso o jogador não tenha adquirido provisões ou meios para conseguir a sua energia alta. Eu vou mostrar aqui no mapa para vocês esse mapa aqui. Asquios ficam mais aqui ao norte e aí tem que descer a cidade pelo deserto passando pelas Terras Mortas até chegar aqui às ruínas de Kabeche. Beleza? Então, o jogador chega na cidade sombria de Rarasta que é essa aqui Rarasta onde descansa por pelo menos uma noite e então para as ruínas de Kabeche que foram completamente destruídas pelas forças do caos durante a Grande Guerra dos Magos. Para encontrar a entrada escondida para os poços do caos a fortaleza subterrânea onde Shanzu está se escondendo. Um enredo simples mas os elementos extras adicionados são o que tornam um pouco diferente de livros fighting fantasy semelhantes nesse sentido. Em primeiro lugar você começa sem armas, armaduras, escudos ou provisões. Isso faz todo sentido visto que você começa em um navio de escravos e cria uma sensação de urgência quando chega a asquinhos. Pois sem nada disso é improvável que você viva muito tempo. Para adicionar uma dimensão extra de realismo enquanto você estiver sem armas você só pode usar seus punhos para lutar o que causará apenas um ponto de energia de dano ao inimigo. Da mesma forma não ter armadura ou escudo o tornará vulnerável a ataques o que significa que você luta com uma penalidade de menos 2 na habilidade até encontrar esses itens. A falta de comida naturalmente impossibilita sua capacidade de restaurar a energia perdida portanto novamente é imperativo que você adquira um pouco rapidamente. Como costuma acontecer nos livros desse autor Kate Martin o ônus meio que entra em jogo aqui pois você está limitado a carregar no máximo 12 provisões a qualquer momento ou apenas 4 se você não tiver mochila para colocá-las. Mas em uma reveravalta muito boa se você conseguir colocar as mãos em um camelo poderá dobrar isso para 24 provisões o que é desesperadamente tentador na sensação do deserto na seção do deserto das terras mortas. Na cidade de Asquios você vai poder visitar o mercado uma arena de gladiadores as docas os barros mais pobres etc. Kate Martin é sempre adepto de adicionar aspectos de realismo a seus livros e mestre do caos não é exceção graças a esses recursos embora eles sejam exigentes para o jogador. Duas mecânicas adicionais também estão incluídas uma estatística de notoriedade e várias habilidades especiais que eu chamo de perícias aqui. A estatística de notoriedade é um reflexo de quanta atenção das notoriedades em Asquios você está atraindo para si mesmo. Mate alguém e isso aumentará. Da mesma forma roubar ou lutar na arena de gladiadores causará problemas e aumentará também. Começa em zero tá? Mostrando aqui essa aqui é a ficha de aventuras aí aqui ó notoriedade tá vendo? Ela começa em zero e vai subindo um, dois, três pontos até chegar em oito ou mais. Quando chega em oito ou mais você tem que sair da cidade imediatamente independente se você tiver visitado ou não todas as áreas porque senão você vai ser preso e vai ter que responder às autoridades do lugar porque apesar de ser uma cidade caótica e bagunçada ela tem um governo e é um governo que não gosta muito de pessoas que chamem muita atenção para si. Bom há também a inclusão das habilidades especiais que eu vou chamar aqui de perícias né skills tá vendo? Aí é que tá né o autor Kate Martin ele tem a seção de habilidade que tem todos os livros mas aí também botou aqui a seção de perícias que deu o mesmo nome né skills habilidades nossa que incrível bom aí qual o principal ponto positivo cada habilidade especial ela te dá uma ajuda elas não são assim ó algumas podem até salvar sua vida mas elas não mudam muito o resultado da aventura não mas elas facilitam bastante sua vida em determinadas circunstâncias as habilidades são audição aguda que é para espionagem né mas não é usado com muita frequência sabedoria animal você pode você tem um grande conhecimento dos animais sobre o que eles estão sentindo sobre o que eles estão passando o comportamento sobre eles mas é inútil tá é uma habilidade que você praticamente não usa nessa aventura muito pouco visão no escuro é bem útil tá porém também é raramente usado até porque você você tem lanterna você pode você consegue adquirir lanterna você consegue adquirir tochas então não é muito usado escalada essa aqui pode salvar a sua vida pelo menos uma vez e é mais útil do que outras habilidades é andar silenciosamente mas você pode conseguir botas da furtividade e tem o mesmo efeito da habilidade durante a exploração da cidade e também o rastrear que é o mais útil de todas as perícias tem que escolher três tá você começa o livro aí com pelo menos três habilidades escolhidas dessas seis que eu listei bom é embora estejamos falando de elementos fortemente contrastantes deste livro o design geral da aventura em si é muito desequilibrado e mutável a sessão inicial no navio parece existir simplesmente para reduzir sua resistência ao máximo possível e de fato você no mínimo tem que perder cinco pontos de energia nesse início de aventura que é no navio escravagista apanhando trabalhando muito sendo que dependendo das suas escolhas você pode chegar na cidade com menos vinte e dois pontos de energia ou seja chegar morto tá então é uma parte bem complicada bem difícil embora pareça injusto e muito duro não dá uma boa impressão do livro a parte inicial dá uma impressão de que ele vai ser muito difícil e que vai te sugar demais mas não é bem assim quando você chega na segunda parte que é a cidade de Astros a segunda fase as coisas mudam bastante e o interesse muda muda drasticamente Astros é uma cidade muito movimentada e variada com muito para explorar e muito para fazer apesar dos limites impostos e que permite que a sua notoriedade aumente por exemplo dá para contornar isso dá para você visitar todas as regiões da cidade sem ser expulso é tranquilo a melhor parte do livro de longe é essa cidade de Astros ela poderia se passar toda na cidade que seria demais essa cidade é realmente incrível e o autor a descreve muito bem coloca elementos ali peculiaridades características notáveis que faz a sua presença em Astros ser memorável como é comum com as aventuras de Kate Martin você é livre para vagar pela cidade em qualquer ordem revisitando áreas que precisar até ser expulso ou decidir que fez tudo o que queria é uma abordagem não linear e permite que a mecânica de causa e efeito entre em jogo e também há muitas missões secundárias que você pode aceitá-las com isso você ganha ouro ganha recursos para poder adquirir equipamentos úteis como espada escudo armadura comida e você pode até achar um companheiro animal um ajudante um mangusto ou um mamífero chamado Gésper também pode achar um camelo entre outras coisas muito úteis essa parte da cidade ela é realmente muito legal agora não se dá para eu dizer o mesmo da parte pós-Astros quando acaba a parte da cidade você chega na terceira fase a terceira sessão da aventura que é o deserto as terras mortas que você tem que percorrer até chegar a cabex aqui a sua resistência sua energia vão ser testadas ao máximo se você não tiver um anel de resistência acabou para você esse anel de resistência ele impede que você perca tanta energia porque a cada dia que passa sua energia é consumida você tem que comer provisões toda hora a sua energia é alterada por causa do calor por causa da infestação por causa da presença maligna do caos que vai te consumindo então o percurso nas terras mortas é mortal e ser um camelo ou um anel de resistência a chance de derrota aqui é é altíssima tá se você tiver o gespe ou o mangusto há uma chance grande aí de você sobreviver também mesmo ser o camelo tá ele é falante ah esqueci de falar que o gespe ele fala ele conversa é muito interessante é muito legalzinho é um dos melhores culpados animais que você vai ver nas histórias fighting fantasy a dificuldade aumenta dramaticamente novamente aqui e esta parte ainda mais difícil no geral do que o navio negreiro ou escravagista melhor dizendo né você tem a opção de alugar um barco mas ele perde alguns itens importantes tornando a rota fácil e redundante em seguida vem o buraco do inferno que é a cidade de rarrasta essa cidade ela é cheia de criaturas caóticas aí você vê pessoas com tentáculos nos braços gente com três olhos com quatro pernas olha uma coisa assim bizarra orques oglos goblins mas você não fica aqui muito tempo o problema é que a chance de morrer dentro dessa cidade é também alta então você tem que ficar no máximo uma noite tá e depois segue para Kabeche Kabeche você encontra a cidade uma cidade ruínas lembra Vatos do Templo do Terror uma cidade arruinada e ali também existe um esquema de exploração não linear você pode decidir visitar vários locais como a arena de gladiadores o templo o armazém enfim você pode visitar vários locais e pode até encontrar um grupo de nômades do deserto que está ali próximo e fazer uma missão para eles que não é essencial mas é possível e aí quando você localiza Kabeche você tem que encontrar a entrada dos Poços do Caos que é a fortaleza de Shanzikul que não é fácil de encontrar na verdade não é difícil tá minto lembrando aqui não foi difícil encontrar não foi bem foi bem tranquilo a terra aí encontrando essa entrada você chega na fortaleza que é repleta de mortos-vivos e monstros caóticos e aqui encontra-se alguns monstros mais fortes do que no resto do livro incluindo o monstro da capa que é um Zualit é o é o senhor das masmorras é o senhor dos poços do caos que dirige e manda dos monstros e só responde ao Shanzikul uma criatura bem difícil até mas a capa a capa é engraçada a capa parece um aviso para os fumantes de que fumar para as mortes de saúde ai meu Deus bom vamos lá em resumo aí você depois de derrotar o Zualit você chega na câmara do Shanzikul e lá ele está num banquete ele é bem educado ele é bem polido ele te oferece para comer e tal é um vilão interessante mas ele é louco completamente louco a criança completamente louco depois dessa apresentação vocês inevitavelmente vão para a mão e ai brigam ele te joga os feitiços com o cajado do poder mas você tem chance se você tiver os itens corretos tiver a espada mágica sua habilidade já vai estar aqui mais alta que a dele e você pode até vencer facilmente o confronto final com o carismático Shanzikul é uma batalha muito típica para esse autor pois ele é muito poderoso habilidade 3 e energia 16 mas com os itens certos você pode potencialmente ter habilidade 15 nesse estágio e inversamente reduzir a habilidade do Shanzikul para 11 caso consiga roubar o seu anel de habilidade fazendo com que o vilão pareça menos mortal do que parece outra coisa interessante é que não há uma foto de Shanzikul aqui esse é o único livro do jogo que o vilão não tem uma foto você vai ter foto de tudo mas do Shanzikul não tem uma imagem dele no livro que é uma pena eu queria saber quem era esse mestre do carro do título mas não tem uma imagem dele beleza além disso o truco usual do Kate Martin de permitir que você execute brevemente algumas ações no intervalo da batalha antes de recomeçar acontece aqui antes de você lutar com ele novamente com a energia ligeiramente reabastecida isso aconteceu na cripto do vampiro antes de enfrentá-lo você pode tomar poção de cura você pode trocar de arma etc não seria uma batalha climática Kate Martin sem o terceiro combate consecutivo dessa vez com um elfo negro que está na mesma missão que você mas apenas um de vocês pode vencer quando derrota o Shanzikul vem um elfo negro que você conhece em Ashikus você inclui salvo a vida dele mas ele está na mesma missão de roubar o cajado do poder só que para os elfos negros para a raça dele e aí quando você derrota o Shanzikul ele vem para te bater mas ele é muito fraco nessa altura você pode vencê-lo facilmente e após vencê-lo após vencê-lo você usa o poder do cajado e se teletransporta para a guilda dos magos lá num local desconhecido o livro não diz onde é e devolve o cajado para Amberon tá beleza qualquer pessoa familiarizada com os livros de Kate Martin saberá de sua fixação perpétua por espadas mágicas e sem surpresa neste livro você não pode vencer sem encontrar uma felizmente o que ele consegue implantar com muito mais eficiência que o normal é a prova de trapaça baseada em matemática em seus livros contém mecanismos para tornar a trapaça impulsiva são sempre bem-vindos e pela primeira vez há apenas alguns exemplos em jogo neste livro o que significa que o equilíbrio entre jogos e processamento de números funciona muito melhor do que costuma funcionar em fighting fantasy onde pistas numéricas determinam o verdadeiro caminho então aqui existem várias referências anti-trapaças aí se você quiser usar um item mágico tem que saber o número que esse item tem né então você não vai conseguir usar esse item mágico se não souber o número que é um sinal que você não encontrou então aqui existem essas situações outra técnica do Martin do autor é que ele tem uma prosa um estilo de escrever na qual ele parece que está narrando um RPG para você ele parece um mestre de RPG mesmo tá ele tem um tom de conversa mais informal do que o normal e ele também costuma injetar humor em alguns parágrafos né quer ver um exemplo tem uma parte que você tem que deixar o Jesper ir o mangusto você o vocês se despedem e ele se despede por um motivo bem peculiar ele se despede porque ele descobre que tem um mangusto fêmea que quer acasalar e ele quer também acasalar com ela e então ele te abandona para isso é bem interessante bom é um tom bem leve né para um livro que o título é mestre do caos né e tem um tema caos bom agora definitivamente essas partes mais humoradas só acontecem no final do 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 deserto né e em Asquilce na cidade porque no navio escravagista e nas terras mortas isso definitivamente não acontece beleza onde vamos agora vamos falar da arte a arte interna de David Gallagher é variada tem imagens claras algumas escuras e bastante ameaçadora isso está em desacordo com a escrita informal de Martin mas deve se sentir sob pressão e fora de sua profundidade e a arte realmente destaca esse fato ou seja você tem um texto mais humorado mais informal mas as ilustrações são bem sérias ou seja as ilustrações estão sempre te colocando na seriedade estão sempre te colocando aí no caminho da dificuldade que é esse livro em algumas partes principalmente a imagem da capa de Les Edward sofreu algumas críticas ao longo dos anos ele mesmo admite que é a sua pior capa a capa menos bonita mais feia que ele fez para o livro mas ela mostra o momento chave do jogo ela mostra o confronto com um crocodilo de duas cabeças mutante que é o Zualinte que é o braço direito do Shanziku é o momento chave do livro perto do final então isso aqui realmente merece crédito eu não acho essa capa tão feia como muitos dizem certo? embora a ilustração interna eu não vou achar aqui infelizmente tem uma ilustração interna desse monstro que é melhor está mais bem desenhada pelo Gallagher do que a capa do Les Edward está certo? beleza em resumo já chegando daí a conclusão a sessão acho que com sua mistura de ganhar dinheiro e obter equipamentos versus aumentar sua notoriedade é muito melhor do que qualquer outra coisa nesse livro infelizmente ocupa boa parte da aventura a partir daí o material é muito mais plano muito mais sério e um pouco carente de novidades ou de fatos impressionantes para equilibrar tudo da mesma forma a dificuldade está em todo lugar tá? a parte do deserto é realmente muito difícil assim como o início que era o navio escravagista que você precisa sobreviver mesmo assim Master of Chaos é um livro de jogo decente pois suas melhores partes ofuscam suas falhas e Kate Martin controla bem a implantação de sua mecânica de jogo nota final para Master of Chaos eu vou dar nota 8,5 8,5 para Master of Chaos então eu recomendo esse livro aí para todo apreciador de fighting fantasy é isso termino aqui meu canal meu vídeo no canal agradeço a presença de todos tenham um ótimo fim de semana para todos vocês fiquem com Deus e até o próximo cachimbo filosofal tchau Tchau!